Já estou de volta. Para falar agora sobre oportunidade de emprego, de vaga de estágio, é que o CEE está com 200 vagas abertas para estágio e também para menor aprendiz em toda a região. A Carla Esquizato, ao vivo, trará todos os detalhes para a gente. Carla, bom dia! Oi, Rodolfo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Essas vagas são para várias áreas, entre elas administração, marketing e pedagogia. O que o interessado deve fazer? Ele pode procurar uma unidade do CEE de cada município ou fazer, então, a inscrição pelo site oficial, que é o portal.cie.org.br. O candidato tem que ter, no mínimo, 16 anos. E para estagiar, estudantes do ensino médio, técnico e superior também podem fazer a inscrição. Como a gente falou, são mais de 200 vagas espalhadas por todas as cidades do Oeste e Noroeste Paulista. Em Rio Preto, são 165 vagas. Em Arassatuba, 25 vagas. E em Presidente Prudente, 14 vagas. Empresas que também tiverem interesse em colocar ali, em contratar os estagiários, também podem acessar o mesmo site e colocar as vagas que ficam disponíveis. É muito importante, não é, Rodolfo? Esse primeiro contato profissional, muitas pessoas que começam a carreira como estagiários, iniciando ali em alguma carreira, em alguma profissão. Por isso que é muito importante. Então, quem quiser fazer a inscrição, procura um CEE da sua cidade ou acessa o portal. Rodolfo. Comigo foi assim, inclusive, viu, Carla? Quando eu era estudante do ensino médio, eu fiz estágio, que eu me lembro, no PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, lá em Presidente Venceslau, a cidade que eu morava. Fiz um período aí depois que eu fui entrar na área de jornalismo. Você chegou a fazer estágio pelo CEE? Eu fiz sim, Rodolfo, mas eu já fiz começando no jornalismo, viu? Eu estava no terceiro ano de faculdade e já comecei a fazer estágio no jornalismo. É importante, porque o CEE é uma referência, né? O Centro Integrado Empresa Escolha é uma referência. Várias empresas estão de olho ali, olhando esses estagiários, que futuramente vão se tornar profissionais capacitados. Valeu, Carlinha. Obrigado por enquanto.